Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, Gameplay Bernardo trazendo para vocês Mais um game fantástico, e o game de hoje galera vai ser de terror, a categoria de terror Não tá entrando aqui nesse... Ah, não, mentira, que eu posso Ah, meu Deus, legal, legal quando temos bastante gente mesmo Ok, esperar um pouco, escolha um elevador para a história que você quer jogar, sabe seus amigos Isso aí galera, essa visão aqui que é melhor Caramba, o tamanho desse cara mano, muito maior do que 20 segundos Aqui você vai ter uma boa experiência, vou estar aumentando que o som também galera E antes de começar aí a Gameplay, gostaria de estar pedindo aí os novos visitantes que se inscreva no canal Para não estar perdendo nenhum vídeo, ok? E sejam todos muito bem-vindos também Galera, outro dia eu tomei um susto aqui mano Quando a luz, eu não imaginava que ia ter um treco Mano, tinha um... Tinha uma assombração nesse banheiro mano, quando a luz apagou Foi sinistra a parada Eu tava até falando pros jogadores que estavam no servidor Não vá no banheiro quando a luz apagar Foi louco Espera, você ouviu isso? Desculpe não senhor, o hotel emitiu uma hipacuação Não me perdi isso Eita, eu disse o que veio pra abrir a porta Já morreu alguém, velho O que tá acontecendo aí? Olha lá Eita, o que que foi isso? Eita, o que que foi isso? Sim OMarã Bora ver a situação Oh, gracias, no channel Ok oo Acho ser certamente Ah É ah 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 e ah a eita após não eu mano ah e e e e tá bom bom o o o o Caraca, mano. Eita, porra. Eita. Caraca, velho. Ainda bem que eu fui pra lá, olha isso. Se não, quando ela não pegava, era o meu. É por isso que temos armas. Armas. Olha só que curiosidade. É verdade. Podia jurar que o elevador estava no fundo do corredor. É, velho. Fiquei sem prédio, né? Tá mais pra labirinto, mano. Caraca, morreu todo mundo. E aí, galera, gostou? Tá gostando do game? Já deixa o seu like aí, só pra garantir, né? E você não tá se esquecendo, não tá saindo do vídeo, né? Aproveita e se inscreva já no canal, caso você seja novato. É isso aí, galera. Vou tá trocando de game agora. Salve, 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 rapaziada. Estamos de volta com mais um game de teor, né? Vou tá deixando aí o nome do game pra caso vocês tenham interesse ou vontade de jogar no final do vídeo. E aí... Já morreu aqui. Eita, mano. Ela tá bem aqui, olha só. Isso aqui é a causa dela, ó. Eu vou até ao contrário aqui porque, mano... Porra, ela até lá não funciona. Hum, maluco. Ops. Oh, melhorou, mano. Engera. Mano, que legal é isso aí. Tá com certeza. Ah, mano. Sem graça. O que aconteceu? Oh. Svendrina sem fórego. Caraca, mano. Isso acaba mesmo. A bicha é doidona, hein? A bicha é doidona, hein? Olha isso. Caraca, mano. Não preciso mais de lanternas. Que legal. As luzes se acenderam o portal. Aproveitando pra conhecer o lugar. A bicha é doidona. A bicha é doidona. Não precisa mais de lanternas. A bicha é doidona. 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 Canta. Caraca, cara. A bicha é doidona. Que legal. A bicha é doidona. Não preciso mais de um dano. E aí tu tá vai faltar agora não fica até de antena já E aí e aqui não fechado E aí a galera bateria tá em 17 por cento e se eu pular aqui que acontece e olha só que eu tenho um atalho cabuloso é melhor eu posso pegar isso aqui a interação que escuridão Não estava nada Ora, me assustou, mano Sério, meu Não imaginava isso do lado da vida Ô, louco, mano Eu não imaginava que ela fosse aparecer lá É louco Nossa, mano Caraca, pariu Está me marcando, né É o que? É um play, mano Me ensinei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha só a câmera minha agora, tá filmando ele A câmera minha Caramba, são luzes? Não é Não sim Achei até que era um bagulho É isso aí galera, essa foi nossa gameplay de hoje Salve, salve Inscreva-se no canal Se não é inscrito Até a próxima e foi